Olá pessoas, tudo bem meus amores? A coleção outono-inverno 2018 já chegou com tudo nas lojas. As lojas mais antenadas estão cheias de peças bordadas, principalmente jeans. E você tá pensando que eu ia te deixar fora dessa? De jeito nenhum, amiga que amiga, compartilha as tendências pra gente sair por aí tombando com as inimigas. E se você quer ficar por dentro de todas essas tendências, cola em mim, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Aí logo depois vai aparecer um sininho, você clica nele também. Assim, quando eu postar um vídeo aqui, você vai ser a primeira a receber. E se você tiver uma amiga que vai gostar muito dessas dicas, compartilha com ela também. Ela vai ser muito bem-vinda aqui no canal. Agora, se você gostar, dá uma focinha pra amiga aqui, deixa seu like. Se tem algo que você quer muito aprender, comenta aqui embaixo. Eu vou amar ensinar a você. Se você fizer algo que eu ensinei por aqui e postar, me marca e usa a hashtag Madá Aprendi Com Você. Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Agora, chega de conversa e bora lá comigo que eu vou te ensinar. Passei o risco pra peça e vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu explico tudo sobre esse passo. Coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Vou colocar a agulha em qualquer lugar do tecido próximo ao risco. Vou subir no risco. Dá um pequeno ponto. E vou girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Cada volta dessa corresponde a um nó. Puxo. Já posso descartar esse nó, pois não vou precisar dele. Vou colocar minha agulha no tecido e jogar em direção onde eu quero. Vou colocar minha agulha no furo do chatom do lado direito para o lado avesso do chatom. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho que tenha mais ou menos o espaço entre o furo e a borda do chatom. E vou avançar um espaço que tenha mais ou menos o tamanho entre um furo e outro. Vou dar um pontinho pequeno. E vou avançar com a agulha um espaço que tenha mais ou menos o tamanho entre um furo e outro do chatom. Puxo. A pedraria se encaixa no lugar. Agora, eu vou passar minha agulha de baixo pra cima no outro furo. Vou colocar minha agulha rente a pedraria, mas vou subir por dentro do furo. Vou colocar minha agulha rente a pedraria e vou jogar pra lateral para começar a colocar a pérola. Coloquei uma pérola de número 4 na agulha e vou começar dando uma trava. A minha linha inicial está aqui. Vou dar um espaço à frente que tenha mais ou menos o tamanho dessa pérola. E vou voltar em direção à linha inicial. Passo a agulha novamente por dentro da pérola. Entro com minha agulha rente a pérola e dou um pequeno pontinho à frente. Esse pontinho corresponde à distância entre uma pérola e outra. Pego mais uma pérola, dou um espaço que tenha mais ou menos o tamanho dela, mais um pontinho à frente. Puxo. De 3 a 4 pérolas que coloco, eu sempre gosto de dar uma trava. Coloco a pérola na agulha, vou dar um pontinho à frente que corresponda ao tamanho dela e volto em direção à linha inicial. Passo a agulha por dentro da pérola novamente. Coloco a agulha rente a pérola e dou um pontinho à frente. Completei toda a circunferência, coloquei uma pérola na agulha e vou dar uma trava. Eu sempre gosto de iniciar e finalizar com uma trava. Vou entrar rente a pérola e vou jogar para a lateral, onde eu vou começar a próxima aplicação. Puxo. Para pegar a pérola apenas com uma mão, você mira a agulha no furo da pérola e com o indicador puxa o material para a agulha. Coloquei uma pérola na agulha e vou começar dando uma trava. Que é voltar com a agulha em direção à linha inicial para passar por dentro da pérola duas vezes. Passo com a agulha por dentro da pérola novamente. Entro com a agulha rente a pérola e dou um ponto à frente. Isso faz com que a pérola fique bem firme. Coloco mais uma pérola na agulha, vou apenas dar o espaço do tamanho da pérola com um pontinho à frente. A cada três a quatro pérolas, eu gosto de dar uma trava. Vou repetir esse mesmo processo até completar toda a circunferência. Dei mais uma volta com a pérola prata, repetindo o mesmo processo de trava e segui em frente. Como já disse, vou começar dando uma trava. Coloco a agulha rente, dou um ponto mais à frente. Coloco mais uma pérola na agulha, um espaço à frente. E assim, eu repito todo esse processo. Preenchi todo o desenho e nos espaços que faltam, eu vou salpicar pérolas. Já dei um arremato inicial. Coloco uma pérola número oito na agulha. E as pérolas maiores, eu sempre gosto de dar uma trava. Que é voltar em direção à linha inicial. E passar a agulha duas vezes por dentro da pérola. A partir daqui, não tem muito segredo o ponto salpicado. É só escolher algum lugar que você queira colocar outra pérola. Coloquei uma pérola de número seis agora. Dá um espaço que corresponde ao tamanho dela. Joga a agulha pra onde quiser. Colocar outra pérola. Joga pra onde eu quero. E vou completando todo esse espaço. Colocando pérolas aleatoriamente. Sempre nas pérolas maiores, eu dou uma trava. Repito esse processo até completar todo o desenho. Eu criei essa peça pra te mostrar que é possível fazer um short dos sonhos. Apenas com dois pontos. Que é o de seguir em frente e a trava. Que a trava nada mais é que passar a linha duas vezes por dentro da pérola. Eu coloquei o chatom no meio. Apenas pra dar a dimensão circular. Ficar mais perfeito o círculo. Então, eu coloquei a pérola prata, a rosa, a prata e a branca. E fui repetindo. Todo esse bordado é feito da mesma forma. Seguindo em frente e de três a quatro vezes dando uma trava. O molde para fazer igual e a lista de todos os materiais vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembre-se sempre de deixar esse espaço entre as pernas sem pedraria. Pois se preencher as pedras vão ficar roçando e não vai ficar confortável. Então, esse espaço sempre tem que estar sem nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.